Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Essa votação a gente recebeu com bastante alegria Tanto o vereador VED como eu estava acompanhando de perto E a gente ficou feliz pela votação de seta a zero Uma votação muito expressiva Porque aí mostra realmente a realidade da situação A gente não poderia ser penalizado, o partido não poderia ser penalizado Primeiro uma ação equivocada Foi praticamente uma denúncia que não se procedeu Até tanto que no TRE foi concedido uma votação de seta a zero O que é que o senhor acredita que tenha ocorrido Que a justiça na primeira instância tenha tido um entendimento tão diferente do TRE Que acabou lhe mantendo no carro? Tem um interesse político nisso O partido do PSL e o partido do PCdoB Eles viram uma brecha que possivelmente poderia derrubar A nossa candidatura, tanto a minha como a do VED E aí eles entraram com a denúncia no Ministério Público O Ministério Público acatou Infelizmente acatou E nessas acusações, inúmeras verdades Que infelizmente o Ministério Público acatou e repassou para a justiça Na Barbalha a juiz entendeu o procedimento do Ministério Público A gente perdeu aqui na primeira instância Mas na instância superior, que é o TRE em Fortaleza A gente conseguiu reverter o quadro com a verdade Tivemos ótimos advogados que tem um grande conhecimento Que é o advogado José Ilse, o advogado Alves e sua equipe E aí mostramos realmente como se procedeu A todo o processo legislativo aqui na Câmara Independente de que seja em tempo eleitoral E a gente mostrou realmente como é que procedeu Na campanha eleitoral E aí a gente conseguiu reverter o quadro Numa votação bastante expressiva Acredito que de repente não vão recorrer Buscando derrubar também Brasília? Pode recorrer, vai aí para Brasília Mas a gente já tem um conhecimento Que tem uma PEC aprovada lá no Senado Os senadores aprovaram a PEC dando anistia A esses casos por fraude de cota de gênero Foi aprovado por unanimidade Com um forte apreço das senadoras E agora foi para votação duas vezes Agora na Câmara dos Deputados Federais Foi retirado de pauta Mas creio eu que março, abril, essa PEC volta Seja votado E assim dando direito àqueles vereadores Que realmente foram eleitos pelo povo Votaram seus cargos Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Dado Miséria.com.br